Meu nome é Pablo Prata Braga, sou de Fortaleza, Ceará, trabalho no Ministério Público desde 2005. Estou aqui desde antes de toda a SCD mandar gás e aí de todo o processo que foi para poder criar gás e aí para poder o cargo ter todas essas modificações e adaptações que vem correndo com o tempo. Esse encontro para mim é de fundamental importância, eu que estou desde o começo percebia essa ausência de retorno para o resto do país, ficava muito centralizado aqui em Brasil e esse feedback, essa troca de experiência que a gente está tendo desse encontro é inenarrável. É uma coisa que a gente está aprendendo muito, está conhecendo muito o cargo, porque em muitas localidades você tem trabalhos que são feitos que não acontecem em outros e aí vice-versa. E aí com isso a gente está podendo normatizar, se entender mais e aí lutar também pelo nosso cargo que está sendo combatido de uma certa forma pela administração.